Muito bem. Tem a sua imagem, pelo menos. Eu acho que... Vamos seguir. A gente não perde, a live tá rolando já. Sim, sim. E o Instagram consegue de uma hora. Então vamos tentar... Vamos nos organizar nesse tempo. Você sabe que eu sou péssimo pra acertar esse tempo de uma hora. Eu me empolgo e se deixar eu falo três dias com vocês aqui. As lives têm sido ótimas. O acesso muito grande. Então eu tenho vários comentários durante a semana e de uma pra outra. E o pessoal querendo saber quem vem na sequência. Então tem motivado muito a gente aqui no Crefito 3 a continuar nessa estratégia. Mesmo porque muitas pessoas se beneficiam com o que vocês trazem aí de melhor dentro de suas práticas. E também do olhar de cada um de vocês, cada um de vocês profissionais, a partir das experiências dentro da pandemia. Pra que nós consigamos aí nos fortalecer e seguir aí nossas práticas, colaborando da melhor forma possível com a sociedade. Doutora Evelyn, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá. Vou te perguntar porque você tá com a imagem congelada. Então, pessoal, a imagem da doutora Evelyn tá congelada. A gente já sabe. Tá ok? Temos aí os comentários abertos. Vou pedir pra vocês respeitarem a temática, tá? Eu sei que tem um pessoal que anda entrando pra denegrir, pra agitar, com questões de politicagem. Esse não é o momento, tá ok? Em respeito aos nossos convidados, em respeito a todos que estão compondo aqui a nossa live. e participando. Então, peço gentilmente, porque gostaria de manter esses comentários abertos, peço gentilmente que vocês atentem-se ao tema e a gente deixe as discussões políticas pra outro momento. Combinado? Então, vamos lá. Doutora Evelyn, pensando em pandemia e pensando em tudo que a gente passou até agora, no enfrentamento, eu vejo que do ponto de vista da terapia ocupacional, nós temos o isolamento como um ponto crítico e aí a gente faz até um contraponto com a questão da luta antimanicomial, onde o que a gente menos quer são as pessoas isoladas, nós queremos elas evoluindo em seus projetos de vida e dentro de uma sociedade que as acolha nos seus âmbitos e dê a estrutura aí pra que essas pessoas se desenvolvam no seu melhor e encontrem prazer, felicidade e tudo mais, né? Claro. Então, eu acho muito interessante isso. Isso serve de alerta pra todas as lutas e pra causa dentro da saúde mental, da questão psicossocial envolvida e que nós, terapeutas ocupacionais, nós encampamos aí no nosso dia a dia essa questão da... Como que eu posso dizer? De uma sociedade que consiga acolher as diferenças e assim as pessoas se realizem nos seus projetos. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? E aí, dentro disso, então, nós temos as rupturas, a necessidade de organização de novas rotinas e as expectativas dentro disso pra um futuro que lhe é desconhecido. Eu não sei o que vai ser amanhã, se eu vou me contaminar, se eu não vou. Eu tento me manter seguro, mas como que é isso? Uma vez que eu me relaciono ainda em alguns ambientes ou o meu trabalho é essencial. Então, isso traz medo, traz sofrimento e, às vezes, traz até pânico. Assim como os profissionais na linha de frente, no beira-leito, nossos colegas fisioterapeutas e colegas terapeutas ocupacionais também que atuam no contexto hospitalar tem um rebote dessa pandemia que ela é muito intensa pro profissional da saúde e pra toda a sociedade. Que tem a ver com essa questão de lidar com o desconhecido, né? E aí eu refleti o seguinte, eu tenho medo que me remete a buscar coragem, eu tenho sofrimento que me remete a buscar felicidade, alegria, satisfação. Eu tenho pânico que me remete a buscar determinação, né? Me adaptar, tocar a vida. Eu acho que essa é uma boa entrada pra introduzir você pra nossa live, pra esse meu pensamento, pra essa breve reflexão. E aí eu queria ouvir como que isso tá sendo pra você e dentro dessa nossa necessidade de busca, que é do profissional da saúde, que é da sociedade, como que a gente pode lidar melhor com isso. Então se apresenta e já pega esse gancho e a gente segue. Tá bom. Bom, meu nome é Evelyn, né? Eu sou terapeuta ocupacional, né? E primeiro quero agradecer, né? Pela oportunidade de estar podendo conversar aqui com vocês sobre essa temática. E também é uma temática que acaba gerando diversas coisas, diversos temas que eu acho que são pertinentes falar nesse momento, né? Então primeiro agradecer você, Adriana, em nome do Crefito também, pela oportunidade, né? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho que é imprescindível, né? Que é levar agora nesse momento pras pessoas, pros profissionais da saúde, né? Tantas alternativas boas e maravilhosas pra dar conta de um trabalho que é imenso, né? Lá fora. É. Então é... É, sem dúvida. Intenso, intenso. Intenso. E então eu acho que, né? Eu sou terapeuta ocupacional, né? Sou da área da saúde mental. E acho que eu sempre tive uma busca importante e interessante pra questão do autocuidado, né? Então acho que eu sempre, de uma forma ou de outra, busquei entender isso, né? Como a gente, não só o paciente fazer o autocuidado, né? Não só a pessoa que te procura, mas você também, né? Enquanto profissional da saúde. Então eu acho que eu sempre busquei fazer meu autocuidado, né? Em algumas linhas, em algumas abordagens. E sempre busquei incentivar isso pra pessoa que me procurava, né? Pra pessoa que eu ia atender, enfim. Como empoderar essa pessoa pra fazer esse autocuidado, né? Isso vem da sua observação da prática. Sim, sim. Da minha observação de prática, né? Eu acho que o tema do meu mestrado foi um pouco nessa área, né? Um pouco de pensar, né? Como que o paciente com ranceníase pode fazer o autocuidado, né? Que é tão importante quanto, enfim, aquele cuidado que ele vai até o hospital, o cuidado que é prestado lá pra ele. Mas como em casa eu posso me cuidar, né? Com os meus recursos, com as minhas referências, com a minha cultura. Enfim, como é que eu posso fazer esse autocuidado, né? E agora na pandemia isso se encaixa assim como, né? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então eu tenho pensado bastante nisso, né? Tenho pensado como, por exemplo, né? A questão das nossas ocupações podem ser momentos em que a gente também se cuide, né? O quanto esse tema atravessa a questão do autocuidado, né? Eu penso que, enfim, que a ocupação, né? Por ser um tema tão complexo, né? Por ser um tema que abarca tantas coisas, né? Que às vezes a gente no dia a dia, né? Acaba ou reduzindo ou achando que a ocupação está relacionada com o trabalho, né? Obviamente que se eu for falar pra terapeutas ocupacionais, né? E eles vão ter uma visão bastante ampla desse tema, mas quando a gente traz esse tema, né? Quando a gente traz principalmente o tema da ocupação humana e o quanto ela ressignifica a vida das pessoas, eu acho que aí pode ser um gancho importante. Então nós estamos falando de profissionais da saúde, né? Que estão aí na linha de frente, trabalhando intensamente e atendendo pessoas com... Não só com a demanda da questão do vírus, mas, enfim, com as demandas que já existiam, né? Pra essa pessoa. O impacto dessas demandas, elas estão, em grande parte, remetidas diretamente às ocupações, né? Diretamente. Então acaba atravessando totalmente, né? As nossas ocupações estão sendo atravessadas nesse momento, né? Então todo mundo está tendo que fazer um ajuste. Aqueles que não estão diretamente atendendo as pessoas estão tendo que fazer um ajuste, né? Em casa, estão tendo que fazer um ajuste de local de trabalho, enfim, de condições de horário, de cultura que já estava implícita, né? De ritual, de cotidiano. Então são diversas coisas pra gente pensar que acabam atravessando isso, né? Então isso tem me feito pensar bastante, né? E é engraçado que, te ouvindo falar, eu me remeto aos atendimentos, né? E o que a gente propõe aos pacientes, essa readaptação aos seus interesses, ao resgate dos seus valores, às atividades significativas, é o que a gente está tendo que repensar pra nós mesmos agora. Claro. E toda a sociedade está tendo que repensar. Eu acho que a gente pode ter um retorno em relação à inclusão, depois de tudo isso, e é uma temática que ela deve ser muito explorada, que eu acho que a gente pode até falar um pouco depois, né? Claro, claro. O depois, né? Como que vai ser. Sim, o depois, como vai ser. Sem dúvida. Então, nesse sentido, eu tenho pensado em formas de fazer com que esse cotidiano também seja foco do nosso trabalho. Então ele pode ser o momento no qual a gente reserve um pouco mais da nossa energia, né? Isso pra organizar esse cotidiano que vem desorganizado, né? Então eu tô falando das pessoas que estão nesse momento em casa e estão tendo que readaptar os seus trabalhos. E, nesse sentido, que forma que eu, quanto profissional da saúde, enfim, seja ela qual for, eu posso organizar isso e esse material do cotidiano também pode virar uma fonte pra mim, que pode gerar autocuidado. Então a ideia, né? A ideia é que a gente possa olhar pro cotidiano, né? Que a gente possa olhar pra esse momento que a gente dispende, né? Mais energia e mais horas do nosso dia e possa ter uma outra perspectiva dele, né? Como? Alimentando, né? E começando a criar um pouco a questão do que a gente vai chamando, não só do autocuidado, mas da própria aceitação da experiência, né? Então eu tenho estudado, um pouco não, até bastante, né? Tenho estudado a questão da atenção plena, que é um tema que tá bastante em evidência agora. E eu acabei buscando uma formação pra isso, porque eu vou entendendo que na saúde mental é preciso a gente entender os processos mentais e como eles vão funcionando, né? Como são os nossos comportamentos, né? Como aprender um hábito, como entender esse hábito dentro do nosso cotidiano. Então eu fui buscar uma formação específica pra isso. Então eu tenho tentado fazer justamente essa ligação, né? O quanto cotidiano pode ser pra mim uma experiência que eu chamo de aceitável, né? O quanto a gente pode se nutrir dessa experiência do cotidiano. E o que é se nutrir dessa experiência do cotidiano? Primeiro, aceitar que a gente tá vivendo um momento que é ímpar, né? Se a gente for dizer, né? Um momento que é totalmente... Que pega a gente totalmente de calça curta, né? Que pega a gente sem recursos... É atípico, né? Isso, atípico, sem recursos pré-definidos, né? E a gente tá tendo que se reinventar, então, nessa situação que é totalmente nova. Mas se eu começar, né? A partir do momento que eu aceito essa experiência, Como uma experiência que é humana, certo? Então, hoje a gente tá compartilhando um sentimento que é muito presente nas nossas vidas, né? O sofrimento. Então todo mundo, em alguma parte do mundo, em algum momento, né? Em algum momento ou em algum lugar, tá vivenciando isso. Tá vivenciando o sofrimento. Então esse sofrimento é compartilhado, né? Esse sofrimento é compartilhado. É meu, é seu, é do seu colega, enfim, do seu familiar. E isso traz pra gente um cenário importante, né? Um cenário de que a gente não está sozinho e de que a gente também tá vivenciando coisas Que o meu colega do lado pode estar vivenciando também, né? Então como, primeiro, aceitar isso, né? Primeiro aceitar essa experiência do momento, né? A nossa mente costuma trabalhar muito com aversão. Aversão às coisas que são desagradáveis pra mim. Aversão às coisas que são desagradáveis pra você. Então a gente fica todo momento buscando evitar situações que não são agradáveis. Situações que são difíceis, né? Emocionais, enfim. E quando eu passo a aceitar essa experiência, né? Aceitar de forma a começar a entender essa experiência dentro da minha vida Eu passo a deixar de fazer esse mecanismo da evitação. De não querer entrar em contato com ela. Então isso eu acho que é um dos pontos mais importantes. Aceitar pra que eu possa então, a partir de um segundo momento, explorar essa experiência. Então como eu exploro essa experiência? Eu posso escolher, né? Aqui momentos do meu cotidiano em que eu esteja mais pronto e apto pra fazer isso. Essa organização, então, só uma inserção rápida. O pessoal que tá chegando agora, nós estamos com a imagem da doutora Evelyn travada mesmo, tá? Não subiu hoje pelo Instagram. Mas a voz dela tá nítida. E a gente consegue acompanhar por aqui. Peço paciência a vocês e vamos seguindo. Quem sabe a gente consegue carregar a doutora Evelyn até o final. Tivemos esse mesmo problema com a doutora Monim Kistuk. Foi até o final travado, infelizmente. Mas conseguimos evoluir bem pelo áudio, né? Nos adaptamos como podemos. Sim. E aí, doutora Evelyn, aí vai a minha pergunta. A questão da energia que você traz na sua fala, que a gente despende muito, porque é uma energia que ela é desgastada, uma energia vital que ela é demandada pra controle de muitas variáveis, que numa pandemia elas afloram muito. A gente consegue manejar melhor essa conservação de energia, então, numa organização dentro das tarefas? Eu acho que esse é o ponto-chave da questão. É, eu acho que é isso mesmo. Eu tô entendendo muito por esse lado mesmo, Adriana. Eu acho que a partir do momento que você, enquanto profissional de saúde, ou que tá prestando seu serviço e consegue se reorganizar, né? A tendência é que você possa fazer as suas atividades de forma mais organizada e até pensar na possibilidade de que isso é uma ferramenta do nosso trabalho, né? É uma ferramenta de trabalho, né? Dos terapeutas ocupacionais, enfim. É uma ferramenta que pode te ajudar num momento com algum paciente, algum cliente seu, né? Então, eu vou entendendo que esse cotidiano, ele precisa ser organizado a partir do momento que você acorda, né? A partir do momento que você acorda, você vai, enfim, recebendo vários sinais, enfim, do seu próprio processamento sensorial, do seu processamento mental, enfim, das funções executivas, da forma como você vai se organizando isso, né? E, naturalmente, o nosso cérebro vai entendendo que, enfim, algumas atividades do seu cotidiano são feitas no que a gente chama de piloto automático, né? Ou seja, eu já sei como faço aquilo, então, automaticamente, o meu cérebro entende como fazer e faz, executa. Simplesmente executa a tarefa, né? O que eu quero chamar atenção aqui é pra essas atividades que entram nesse modo automático de fazer e que a gente tá sem consciência. Então, por exemplo, eu posso... Que deixa de ser hábito, né? Isso, que deixa de ser hábito, exatamente. Então, eu posso, por exemplo, escolher algum momento do meu dia em que eu possa levar o que a gente tá chamando aqui de atenção plena, que eu possa levar atenção plena pra esse momento, que é consciência. Ou seja, eu foco a minha atenção num momento presente, né? Eu foco a minha atenção num momento presente e, dessa experiência, eu detenho todos os detalhes dela. A maneira como eu realizo, a forma. Então, aí é um gancho aí pra pensar, né? Pros profissionais da área de saúde. Então, eu posso pensar desde musculaturas envolvidas nesse movimento, articulações envolvidas, como eu faço tal movimento, né? Como eu preparo meu café da manhã, por exemplo? O que eu utilizo pra preparar esse café da manhã? Quais estruturas do meu corpo estão envolvidas nesse momento do preparo do café da manhã? Será que eu tenho noção disso? Que atividade essa tarefa tem? Que significado essa tarefa tem pra mim, né? Isso, exatamente. Acho que esse é um ponto mais, né? Acho que é o cerne da coisa, né? Quando eu... Enxergo bem assim, olhando as variáveis, tô achando muito legal essa conversa. Questão da atenção plena, então, você olha o todo, né? Sim. E aí, dentro disso, a tarefa que você tá desenvolvendo, os recursos biológicos pra execução dessa tarefa, o ambiente necessário e assim por diante, né? O olhar da terapia ocupacional mesmo. Sim, sim. Eu acho que aí, né, cabe afunelar um pouco, né? Aqui eu não tô trabalhando com o conceito de atenção plena que a gente trabalha, né? No Mindfulness, enfim, nessa formação mais específica, mas eu tô chamando a atenção de o quanto esse estado de consciência, né? Mindfulness é um, né, pra quem tá chegando agora e pegando esse momento a live, Mindfulness é um estado mental, né? É um estado mental no qual eu direciono a minha atenção pro momento presente, né? E foco num objeto. Esse objeto pode ser a minha respiração, esse objeto pode ser um movimento que eu esteja fazendo, né? Esse objeto pode ser uma caminhada que eu esteja fazendo. Então, é uma atenção que tem algumas características diferentes. E nesse estado de atenção, né, nesse estado de atenção é um estado que eu preconizo que eu não julgo essa experiência. Eu simplesmente aceito essa experiência assim como ela é, né? Eu aceito essa experiência e não faço nenhum pré-julgamento dela, tá? E não critico também essa experiência. Então, eu fico, paro um pouco com aquela guerra mental que a gente fica, né? Antes de viver uma experiência, a gente julga, depois a gente, né, vivencia a experiência. Então, a ideia é que... Você se permite e vai trabalhando as demandas, então. Isso. Então, a ideia é que a gente se proponha a olhar pras, né, pras experiências do nosso cotidiano também dessa forma. Levando esse estado mental. Então, prestando atenção em todas, em tudo que envolve uma experiência. Eu tava falando da questão do café da manhã, mas pode ser pra qualquer atividade do seu cotidiano. Então, pode ser, por exemplo, pro momento que você vai escovar os dentes, fazer alguma atividade de vida diária, enfim, básica, de autocuidado. Pro momento que você, enfim, cuida do seu cabelo, pro momento que você faz... Enfim, ela pode ser direcionada pra qualquer tipo de atividade, pras atividades práticas também, né, as instrumentais. Enfim, essas que exigem um pouco mais, né, de funcionamento da questão executiva. Então, pode ser pensado pra isso também, né. Então, levar esse estado mental, né, ele pode fazer com que aí entra nessa questão que você trouxe, né. Ele pode ajudar você a ressignificar muito das suas ocupações, né. Pensar, por exemplo, né. Então, pensar, por exemplo, se o que você tem feito hoje, né, enquanto profissional, enquanto as diversas ocupações que você vai exercendo, te gera felicidade, por exemplo. Repensar isso, ressignificar esse cotidiano, eu acho que é muito importante nesse momento. Então, eu vou pensando que as coisas vão se encaixando por aí mesmo. Muito bem. E aí, eu queria seguir aqui com uma questão, explorando um pouco mais a questão da sua prática dentro do Mindfulness e da aplicabilidade disso nessa organização do cotidiano. Então, eu tenho lá diferentes demandas pra me organizar e espero um resultado X. Isso pode me remeter à satisfação pelo que eu tô entendendo aqui dessa nossa conversa e pode trazer o equilíbrio necessário pra que eu me permaneça em movimento, né, durante essa pandemia e dando conta do que eu preciso. Vamos explorar um pouquinho mais, então. Claro. A questão das demandas mais críticas, talvez até por ciclos de vida. Muitos dos nossos profissionais estão fazendo telesaúde, teleconsulta, teleconsultoria, acessando as pessoas à distância, remotamente, porque isso permite que nós continuemos aí exercendo o nosso trabalho, gerando renda. Do ponto de vista do trabalho com crianças, vamos começar aqui, então. Tá. O que você sugere pra uma abordagem dentro da prática da terapia ocupacional, até como complemento, como organização pré-consulta ou como sugestão? Tá. Bom, a questão da criança, acho que passa, né, nesse momento, acho que principalmente se a gente for pensar na grande ocupação da criança, né, o brincar, né, eu acho que eu acho que isso com certeza, né, deve ter feito e tem feito, acho que muitos pais repensarem sobre essa questão, né, enquanto talvez essa função do brincar esteja sendo delegada, né, por questão da falta de tempo dos pais, né, por a questão da organização dessa rotina mesmo do cotidiano e o quanto ela pode ser aí um veículo extremamente rico e importante de troca de experiências, né, com a criança, com o seu filho, né, então eu tenho visto assim, muitas iniciativas, né, até de profissionais mesmo, né, da área da terapia ocupacional e também da fisioterapia, de alternativas, de sugestões pra que as pessoas possam fazer junto em casa, né, e eu acho que o brincar é uma inserção essencial, né, nesse momento, assim, você poder olhar agora pra perspectiva de que talvez em casa, talvez a minha rotina tá um pouco mais bagunçada, sem dúvida, eu tenho que me orientar com a questão do meu filho a hora que eu brinco e tal, mas eu tô tendo essa oportunidade, né, de brincar com ele, talvez eu não estava tendo há meses atrás, alguns dois meses atrás, então, essa oportunidade, eu acho que ela tem que ser experienciada, né, ela tem que ser vivida de forma mais rica possível, né, é claro que a gente tem que considerar que toda essa reorganização da rotina gera muito estresse, sem dúvida nenhuma, né, pros pais, enfim, de adaptação, e adaptação da criança, que agora tem esse pai, né, tem o pai e a mãe talvez um pouco mais próximo, talvez com mais tempo, né, podendo despender mais tempo pra esse, né, nessa relação, né, e aí eu acho que é o momento mesmo de, né, de sentar junto e vivenciar esse mundo da criança, né, no mindfulness a gente fala que a criança tem o que a gente chama de mente de principiante, que é a possibilidade de viver as coisas como se fosse pela primeira vez, né, então quando você conta alguma história pra uma criança, é só se olhar pros, né, pros olhinhos dela e perceber o quanto ela tá maravilhada com aquele tema, o quanto ela tá, né, super, enfim, aproveitando aquele momento com você, né, ou quando ela tá à espera pra ganhar alguma coisa que ela idealiza muito, o quanto isso é vivenciado, né, pela criança. Então a gente pode se espelhar muito nessa, nesse comportamento, nesse, nesse, nessa perspectiva da criança e trazer isso um pouco pra gente, o quanto a gente vai perdendo isso, né, isso infelizmente vai acontecendo por conta das nossas demandas da vida, enfim, do, e desse próprio modo aí de funcionamento do piloto automático, né, que a gente entra num, 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 num modo de funcionamento que é pra execução de tarefas, né, e pouco tempo pra vivenciar. Muito legal. Aqui um comentário muito interessante da doutora Érica, ela traz a questão do lúdico dentro do, da relação terapêutica, né. Sim. E aí eu sou completamente de acordo com a fala de vocês, e aí vou um pouco mais além, é, porque o tema é maravilhoso, né, e todo mundo tá passando por isso, e a questão da relação dos pais com as crianças vem chamando muita atenção mesmo. Você tem os pais com as suas demandas próprias e exacerbados por conta de terem que se adaptar em relação a trabalho e tudo mais, e tendo que lidar com as demandas e adaptação de suas crianças também numa rotina diferenciada. Então você tem um acúmulo de demandas aí. E a questão da atenção plena te faz parar e olhar isso de forma aberta, pra que você trace alguns parâmetros ali, algumas diretrizes de condução dessas atividades. Aí a gente tem o lúdico e o brincar, que você aponta, eu acho muito interessante com a criança. E também a questão dos pais, de se permitirem, assim, até errar, né, nesse processo, e aprender com isso e ir se reorganizando, porque não tem receita pra lidar com essas adaptações dentro da pandemia, eu acho que é uma questão de tentativa e erro mesmo. E assim compor um ambiente mais produtivo ali de relação, não sei se produtivo é a palavra certa, mas um ambiente mais adequado, mais organizado, mais eficiente, né, pra o que se propõe. Muito legal. Pros pais, vamos lá agora. Passamos pelas crianças e pros pais, em relação ao trabalho. Muitos também estão se comunicando remotamente, se saem, tem toda a questão do aparato de biossegurança e as novas rotinas dentro do trabalho, questão do distanciamento social. O que a gente pode prever aí, orientar ou sugerir pra que os adultos passem a se organizar melhor pra essas adaptações de rotina e tudo mais? Sim. Primeiro, eu acho que é importante, né, pra todos nós que estamos vivenciando esses momentos de desorganização pra possível reorganização novamente, né, que a gente possa, né, dentro desse processo de fazer, de ir fazendo aos poucos essa ressignificação do cotidiano, né, de olhar pra isso, né, de olhar pra isso e pensar mesmo e refletir, né, bom, o que que pode ser melhorado, o que que eu tava fazendo até então que não tava legal e agora eu tô tendo a oportunidade de observar isso, como refazer, transformar, ressignificar, né, mas acho que um ponto muito interessante que eu acho imprescindível da gente trazer aqui é a questão de que, nesse meu cotidiano, eu preciso ter momentos pra fazer isso, né, em toda essa organização do meu trabalho, com as atividades em casa, eu preciso ter momentos em que realmente eu introduzo algumas pausas, né, então a gente fala tanto disso, né, fala tanto do contexto da, né, da importância da, né, da pausa, de quanto a gente tem que parar alguns momentos e não ficar totalmente alucinado trabalhando, né, tem muita gente que tem comentado que tem trabalhado mais do que trabalhava, né, fora dessa condição, então a importância de você agora é trazer esses momentos de pausa, né, e esses momentos de pausas, eles podem ser utilizados pra você nesse momento, pra que você faça alguma atividade que seja revitalizante pra você, por exemplo. A gente vê muito em saúde do trabalhador essas questões, né, dentro da terapia opacional. Sim, essa questão, é, essa questão é extremamente debatida lá. Muito bom, desculpa atrapalhar, continua. Agora, isso, voltou. Mas é isso. Não, Adriano, desculpa, travou, acho que eu não peguei o seu pensamento. As questões de saúde do trabalhador, a gente passa a olhar no âmbito coletivo, né, então ele ultrapassa lá aquela orientação, a adaptação de um processo de trabalho, a inclusão de um deficiente dentro de uma determinada atividade onde ele se capacitou e vai se inserir, e a gente passa a todos terem que olhar pra questão da saúde, das pausas, de uma auto-organização pra que você tenha ali o seu período de respiro, de descompressão, como a gente conversou bastante com a doutora Mônica, mas isso na nossa rotina agora, e muito, muito eminente e relacionado com saúde, né, pra todos. Aí, queria que a gente explorasse um pouquinho mais disso. O que fazer nessas pausas? Como que eu posso aproveitar melhor o meu tempo ocioso? O quanto eu tenho que, né, parar ou não? Então, queria te ouvir um pouquinho. Isso, o importante é perceber, né, e dar o significado pra esse momento de pausa, né, porque comumente, o que a gente costuma fazer? No momento de pausa, a gente introduz uma outra atividade que não tava dando tempo de fazer, né, no horário regular, aí, vamos pensar assim. Então, é importante que esse tempo de pausa seja um tempo de pausa, né, ou um tempo em que eu vou buscar alguma atividade, como eu falei, né, que pode ser mais nutridora, que pode ser mais revitalizadora, que pode, enfim, me trazer mais energia pra dar conta, por exemplo, de terminar o meu dia. Pode ser uma atividade de lazer, por exemplo. Isso, sim, pode ser uma atividade de lazer, pode ser uma atividade de leitura, uma leitura que eu esteja com vontade de fazer, enfim. Alto manutenção, vou me cuidar agora. Isso, uma atividade de autocuidado, é importante que essa pausa tenha esse significado, de autocuidado, né, como eu posso me cuidar nesse momento que eu tenho pra mim, né, esse momento que eu tenho pra mim, tá. Na atenção plena, a gente busca alguns exercícios, enfim, a gente vai aprendendo vários exercícios que podem trazer, né, esse autocuidado, né. Pode falar um pouco mais disso? Sim, claro. Uma das formas de trazer esse autocuidado, né, quando a gente tá trabalhando com a questão do mindfulness, é, por exemplo, a gente, nesse minuto de pausa, trazer todo o nosso foco de atenção, por exemplo, pra questão da nossa respiração. E perceber como eu estou nesse momento, né. Perceber a respiração, perceber as sensações do corpo, as sensações físicas, né. Então, com o tempo e com as práticas, você vai percebendo que há vários sinais do seu corpo, né, no seu corpo, do funcionamento do seu corpo, que de uma certa forma estavam sendo negligenciados nessa vida cheia de tarefas e coisas, né. Então, a gente, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, né, nos grupos, né, nos programas de mindfulness, que as pessoas começam a detectar, por exemplo, sinais de dores que não estavam ali, né, ou que ela não tava percebendo, né. Então, uma dor significativa na região das costas, nos ombros, no pescoço. Então, levar essa atenção pra essa percepção do corpo é essencial, é fundamental. E ela pode ser feita nesses momentos de pausa também. Então, que eu tenha dois, três minutos, né, um momento em que eu levo a minha consciência pra minha respiração e pras percepções físicas do meu corpo. Como que tá a temperatura do meu corpo, né. Tem alguma região do corpo que eu sinto alguma sensação um pouco mais específica. Explorar isso, né. E isso é o trabalho do mindfulness. Um dos trabalhos do mindfulness. Muito bom. Acho interessante porque é a evolução pra observação do nascimento de uma cultura, né, onde a gente passa a se olhar mais. Então, eu queria seguir isso no final com as questões do que vai ficar depois da pandemia como bons hábitos, boas práticas a partir dessas nossas experiências do agora, né, dentro da pandemia. Mas, antes disso, eu queria aproveitar a sua experiência também pra um outro ciclo de vida que é a do idoso, né, dentro da nossa sociedade. Que é um público que nós atendemos e que somos referência para também, né. E que, por si só, já tende a desorganizar a rotina. Então, trocar o dia pela noite, a questão do sono, a questão dos hábitos, a questão dos cuidados de segurança. Como que a gente pode aproveitar um pouco dessa experiência dentro da atenção plena pra esse público específico que são os idosos? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um público que, sem dúvida, né, tá constatado, né, um sofrimento bastante grande, né, por conta da alteração de rotina e também por conta do isolamento social. E do risco, né, o risco inicial da pandemia, tudo voltado pra pessoa idosa. Tudo voltado pra, né, pra questão da pessoa idosa, né, e o quanto, né, eu já ouvi relatos, por exemplo, de idosos que estão ficando com quadros depressivos mesmo por conta dessa questão, né, por conta de se ver isolado e não ter mais comunicação, né, com outras pessoas ou não estarem fazendo aquilo que eles estavam acostumados a fazer, né. Então, acho que é muito importante que a família, né, que tem, sem dúvida nenhuma, uma situação dessa, possa olhar pra essa situação de forma mais acolhedora possível, né. Eu acho que existem aí hoje, né, os recursos da tecnologia que podem facilitar isso, né, essa comunicação. Então, é imprescindível, né, que essa pessoa mantenha o contato, né, com os filhos, enfim, familiares e possa, né, perceber e ter em vista de que existe um suporte, né, existe um suporte que ele não pode ser físico agora nesse momento, mas ele é emocional, né, ele é ali um suporte de realmente com quem eu posso contar, né. Então, é bom que o idoso perceba que ele pode sim contar com alguém da família que ele também não tá sozinho, né, porque essa condição, né, do envelhecimento e do envelhecimento nessa perspectiva solitária, sem dúvida nenhuma, só agrava, né, aí processos cognitivos aí mais degenerativos, então... Depressão. Sim, depressão. Então, acho que é imprescindível que a família possa olhar pra isso e oferecer da forma mais segura possível esse acolhimento, né, olhar pras pessoas e entender que elas precisam, sim, desse suporte, né. Muito bem. Nós temos aí dez minutos pra fechar. Eu quero... Tem uma questão que eu tô guardando agora, antes de nós irmos pra parte final, que eu acho que meio que traz um pouco da questão de cuidar de quem cuida, né. Falei bastante com a doutora Fábia numa live, a questão da automedicação, o quanto os profissionais da saúde se automedicam, o quanto hoje nós somos dependentes de remédio pra tudo, e como é fácil o acesso também, e o quanto isso nos prejudica, porque acaba fazendo uma bola de neve, e o resultado são processos de adoecimentos mais graves que poderiam ser prevenidos, se suportados, vamos dizer assim, no momento certo, no tempo certo, enquanto administráveis. O quanto a atenção plena, ela pode colaborar com isso? E aí eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência dentro dessa questão do estar saudável, né. Pra gente deixar uma boa mensagem pros profissionais de saúde, não só os que estão em sofrimentos, exagerando aí nas automedicações e tal, mas pra aqueles que conhecem pessoas assim também e que querem multiplicar boas práticas. Claro, sem dúvida. Eu acho que primeiro, né, Adriano, acho que vai pelo caminho que a gente começou a live, né, que é perceber, por exemplo, que existe esse sofrimento, né. Perceber que ele existe, enfim, dar crédito pra esse sofrimento, né, ressignificar esse sofrimento e não fazer o que comumente a gente costuma fazer, que é a evitação, né. Então eu posso ressignificar esse sentimento de sofrimento, né, percebendo que ele é um sentimento compartilhado agora nesse momento, né. Então muitas pessoas estão sofrendo, enfim, os sentimentos são, né, são diferentes, mas a perspectiva de que ele existe tá aí, né, tá aí pra todos nós. Então, é fortalecer a fome e os recursos como eu vou lidar com isso. Como é que eu posso lidar com esse sofrimento? De que forma eu quero lidar com esse sofrimento, né. Eu quero ser a pessoa que, enfim, que talvez fique numa posição mais vitimizada, ou eu quero ser uma pessoa que vai em busca desse empoderamento mesmo do autocuidado. Como é que eu chego no autocuidado? O que eu posso fazer por mim nesse momento? Acho que são várias perspectivas, né. Eu tô trazendo aqui a perspectiva da questão da atenção plena, mas existem milhões de abordagens que as pessoas podem buscar, né. de terapia, enfim, várias coisas, né. O próprio exercício físico tem apontado-se como uma questão imprescindível pra recuperação desse bem-estar, né. Então, o que eu posso fazer por esse meu bem-estar nesse momento? Primeiro é me perguntando, primeiro é entendendo, né. Primeiro dando esse momento pra que eu perceba que existe o desconforto. O desconforto existe nesse momento, ele é inevitável. Ele é inevitável. Mas eu posso, a partir do desconforto, buscar recursos pra olhar pra isso também, né. Pra forma como eu quero lidar também com esse desconforto. E pra lidar com esse desconforto, eu tenho que, né, imprescindivelmente lidar com a questão do autocuidado. Então, é me fortalecer, buscar as coisas que realmente vão fazendo sentido pra mim. Então, se eu tô, por exemplo, num dia que tá muito difícil de trabalho, né, com a demanda muito difícil. No momento em que eu tiver essa pausa que a gente tá falando, eu não vou colocar ali uma atividade que me desgasta ainda mais, né. Eu vou buscar uma coisa que me traga, né, que levante um pouco a questão do meu ânimo, da minha energia, do meu humor. Que trabalhe na modificação desse humor. E não em alguma coisa que vai me deixar mais depressivo, enfim, mais triste. Só que essa percepção, Adriana, é importante que a gente trabalhe com ela, né. Porque no dia a dia, no cotidiano, a gente mal se percebe, né. Então, é muito comum também a gente ouvir falar, por exemplo, nos programas que as pessoas esquecem de ir ao banheiro, que as pessoas esquecem de se alimentar no cotidiano. Porque estão tão envolvidas com aquela situação de trabalho, com aquela cobrança, enfim, com aquele momento de pressão, que esquecem de atividades que são básicas. Então, como que eu tô percebendo também as minhas necessidades? Será que eu posso aproveitar esse momento, enfim, que eu posso tentar reorganizar o meu cotidiano de trabalho, ou o meu cotidiano de vida em casa e deixar um momento pra que eu possa perceber quais são essas necessidades? O que que meu corpo precisa? O que que eu preciso fazer pra talvez buscar um pouco mais de calma, tranquilidade? O que que eu preciso fazer? Qual é a minha necessidade? Acho que essa é a pergunta. Será que eu posso aproveitar esse momento e realmente me fazer esse questionamento? Qual é a minha necessidade agora? Agora, nesse momento. O que eu posso fazer por mim agora? Como eu posso me cuidar agora? Essa perspectiva de ficar trabalhando muito com o futuro gera bastante ansiedade. Então, por isso que na atenção plena, a gente traz pra questão do agora. O que eu posso fazer agora? É lógico que não é ficar omisso o que vai acontecer, enfim, não é ser ignorar isso de nenhuma forma, mas o material, o conteúdo, tá no cotidiano e tá no agora. Então eu posso trabalhar com isso nesse momento. Muito bem. É um tema apaixonante. Eu adoro a questão das práticas integrativas e precisei lidar com isso e introduzir isso na minha vida. Nós temos aí, eu tenho certeza que muitos também passaram por experiências assim e eu acho que a partir das suas palavras a gente tem a oportunidade de olhar pra dentro e ligar o nosso propósito com as nossas necessidades, pra que tenha aí um casamento onde a autopreservação e a realização andem juntas, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí eu tenho um, dois minutos de live ainda com você, tá ótimo, doutora Evelyn, acho que a gente conseguiu aprofundar muito o tema na prática. Ela tá uma live bem aplicável, eu acho, e bem, ela é uma live advertência do quanto a gente precisa olhar pro todo, né? Pra conseguir entender as partes e montar esse grande quebra-cabeça que se desorganizou ainda mais por conta da pandemia. Então, já pegando o gancho da questão do agora, eu posso pensar que essas experiências de adaptação e de autocuidado e de organização que eu esteja vivenciando agora é o que vai ficar pra frente? Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu sou muito otimista de pensar que muitas pessoas estão criando e readquirindo novos hábitos nesse momento, né? Eu acho que a gente teve uma situação particular, né? Que fez com que todo mundo tivesse que fazer essa reorganização, mas eu acredito que é mérito de cada um a forma como se reorganizou e está se reorganizando nesse momento. Eu acho que a gente pode, enfim, né? A gente pode olhar pra uma situação de causa e diferentes perspectivas. Eu acho que se todo mundo conseguir, nesse momento, considerando que existe sofrimento, que está difícil mesmo, mas não ficar só nesse cenário, né? Tentar ampliar um pouco a forma, né? Pra olhar pra isso, eu acho que é o que vai ficar, né? É o que vai ficar. São as mudanças que você vai conseguir fazer nesse momento. Sem dúvida. Bom, muito bom. E eu não acredito que eu vou conseguir acabar uma live no tempo certo. e eu ia te agradecendo, inclusive. Ontem, por exemplo, foi muito rápido e acabou caindo. Queria agradecer essa oportunidade, tá? Quero dizer que eu sou fã do seu trabalho, tenho você como referência aqui no Crefito 3 e é muito legal poder levar um algo a mais, multiplicar esse seu conhecimento nesse momento tão importante pra mais de 40 profissionais nesse momento. já batemos mais do que isso durante a live. Essa live, ela vai ficar acessível nos canais de comunicação do Crefito 3 e um grande beijo aí. Espero nos vermos em breve, né? Com certeza. Marina também morre de saudade de você. Eu também. Manda um abração pra ela. É, vou mandar. E sucesso sempre, tá? Obrigada, Adriano. Bom ter você com a gente. Bom ter você aqui. Valeu. Muito obrigada. Valeu, valeu, gente. Muito obrigada. Quem quiser saber mais? Quem quiser saber mais, pode, acho que, contatar a própria página do Instagram, que eu tenho feito algumas coisas. Ok, bom. É Brin Ribeiro e Melo, meu perfil. Ok. Enfim, acho que dá pra gente conversar bastante. Te chama lá no direct. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma